Olá, Minuto AMM no ar. Prefeitos das cidades afetadas pelo desastre ambiental em Mariana concederam uma entrevista coletiva na sede da AMM e reforçaram o protesto à recondução da repactuação. A imediata reparação do Rio, o imediato pagamento das indenizações dos atingidos, o imediato pagamento dos direitos de compensação dos municípios. Então é um pedido que os principais atores possam se posicionar em relação a tudo que tem acontecido. Isso é que a gente está aqui hoje indignado, pedindo às autoridades maiores do país para que entrem nessa discussão. A repactuação se encontra paralisada desde dezembro de 2023, após os atingidos recusarem a oferta de 42 bilhões de reais feita pelas mineradoras. Até o próximo Minuto AMM. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil. Legenda Adriana Zanotto